E aí amigos, aqui é o Falou Goodenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Deep.io E hoje galera a gente vai estar jogando de novo com a classe Battleship e olha só tem uma trap aqui que acabou de falecer Tava com a tag que é o GD Phelps, é o nadador Phelps lá vai mexer, o cara tava aqui na partida e faleceu Mas então galera, voltando aqui ao raciocínio racional, o que eu estava falando é que eu vou jogar aqui de novo Meu Deus, apareceu outro boss aqui galera, não era o meu objetivo encontrar boss, mas apareceu outro boss aqui E eu quero jogar com o Battleship aqui através do Twin, que dá pra fazer o Twin, o Twin Flank e daí conseguimos fazer aí o Battleship E galera, o Summoner que vocês tanto falaram no Twitter, ele apareceu aqui no vídeo Sensacional galera, isso foi um bônus, porque não era o meu objetivo caçar boss E eu tinha até desistido de caçar boss e olha só, quando a gente desiste de alguma coisa começa a aparecer né, engraçado isso É, não sei, é a vida Mas galera, é o seguinte, eu também quero ficar primeiro no Rank com o Battleship Jogar mais um pouquinho com ele, com os atributos agora com mais CG em HP Pouco reload, porque eu quero fazer testes aqui hoje Eu quero ver se esses atributos vai ser melhor do que aquele atributo que eu utilizei antes Que era pouco HP, e mais força, e mais velocidade, mais recarregamento Eu acho que esses atributos aqui vão ser interessantes, porque foi até recomendação do inscrito no Twitter Então a gente pode estar vendo isso daqui hoje galera, vamos lá e testar Sabemos que tem um Summoner aqui no mapa, vamos tomar cuidado, eu não vou enfrentar ele agora Tentar virar o Battleship primeiro, level 45, os atributos bonitos O meio tá vazio, e tem um Battleship ali É, aí complica pra nós, mas a gente consegue até vencer ele galera, se a gente ficar atirando de longe assim A gente consegue acertar ele E ele tá com velocidade Ah, meu Deus do céu, tem um outro ali Draconcito, Draconcito, meu Deus, Draconcito Venha cá, ó, toma cuidado com esse Madre aí, ó Filho de uma madre Que ele tá bem forte, né Ó o outro ali, ó Aquele ali é um Peita Short, certo? Eu acho que eu tô lembrando dos homens, hoje eu não estou com amnésia É, meus amigos Vou colocar mais um em HP ali E vamos que vamos, level 43, quase level 45 Rumo ao Battleship Com os atributos novos aqui Ih, Overlord aqui, Overseer, né Desculpa, Overseer Ah, mas você tá de brincadeira comigo, né mano Ó, eliminei o cara lá E agora eu vou virar aqui então O Battleship, tá vendo só galera? Através aqui do Twin A gente conseguiu virar o Battleship Vamos ver quem tá mais forte Provavelmente eu tô mais forte porque eu tenho mais HP, né Mas não é bom arriscar Porque parece que meus tiros não estão alcançando ele Vamos ver, ó lá, ó Tá chegando nele lá Ó, tá tirando nele, tá acertando Tô conseguindo tirar mais HP dele Acho que eu vou matar ele, hein Eu acho que eu vou matar ele Eu acho que eu vou matar ele Não tenho muita certeza sobre isso Mas acho que vai, hein Vamos lá, tio Vamos continuar indo pra cima dele Olha lá, ele tá fugindo Tá fugindo Ih, ferrou Porque eu tô pouco HP Isso é complicado, meus amigos Isso é complicado Ih, parece que os tiros ficaram mais teleguiados, ó Olha só o meu mouse aqui, ó Ué, atualizou agora o tanque? Deixa eu colocar em auto... Ué, galera Antigamente ele não ia automaticamente Olha só Agora ele se tornou teleguiado Hum, interessante Olha só A gente faz assim, ó E não era assim Era automático Quem conferiu aí o vídeo Da análise com o Battleship Pela primeira vez aqui no canal É, vocês podem ver que é automático Então, ó Eles quando se aproximam de algo Ele vai e continua Fazendo tipo uma emenda, né No inimigo Eu tô em terceiro já? Caramba, tô em terceiro ali, meus amigos Eu quero ficar em primeiro colocado Vai ser difícil, hein Vai ser difícil, mas não é impossível Porque o primeiro colocado Tá com peta shot E não é lá aquelas coisas, né Que a gente deu uma surra nele Olha só Gabriela Pros É, Gabriela Pros Vem cá sentir aqui os meus minions Gabriela Pros É interessante agora Esses tiros Porque podemos utilizar eles Como defesa também Se nós colocarmos bem próximo Nosso tanque Assim, ó Ele se torna também defensivo E é bom pra criar Novas estratégias com ele, né Porque antigamente Era tudo automático Então isso Correu um pouco de risco Podemos acumular aqui Uma grande quantidade de tiros E mandar pro inimigo, né Tipo uma Jink Dama Eu não vou me aproximar Desse Samir, não Porque ele tá bem forte Se eu soubesse que os atributos Estavam assim Eu não teria virado, né O Battleship Eu teria continuado com o Twin Porque o Twin é muito bom Pra fazer um PvP Até mesmo a primeira classe É muito boa pra fazer um PvP aqui, viu Sniper, essas coisas assim Não são muito boas Teria feito uma Trap Dá pra fazer uma Trap também Com essa classe, né Mas como eu vi que não tinha Muito Buster, né Pra tá atacando a gente Aí eu nem fiz Eu falei, ah Vou fazer um Battleship normal mesmo Que é tranquilão E o legal é que Por exemplo Tem o Pitágono Grande aqui na frente E eles fazem a volta Pra acertar o tanque Porque o foco aqui Não é o Pitágono Por exemplo Se eu focar nele lá Ele vai desviar Eles vão desviar das coisas Pra atacar o tanque inimigo Que eu tô selecionando Mas enquanto isso Ele tá protegendo a gente ali Das coisas que se aproximam Então é bem legal isso, né Olha só O Uziel O Uziel O que que é isso? O Uziel tem um nome bem interessante Ih, caramba Ferrou, galera Tô cercado Tô cercado Mas tudo bem E o Summoner apareceu de novo O Summoner tá aqui, galera E eu vou colocar em Regen Clicando manualmente Porque senão Depois quando eu virar o Smasher Ele vai colocar ali Em Furregen De novo, né Igual aconteceu várias vezes Ih, amiguinho Vem cá Vem pro abraço Vem pro abraço aqui pro papai Vem Vem cá Toma um abraço aí Vem Dá um abraço aqui no papai Que que é isso, Milena O que que nós temos aqui no canto? Ora Ora se não é ele Nosso farm, meus amigos Eu gosto muito de jogar Com o Body Damage Sério Eu acho muito divertido Porque quando eu morro Eu acho que essa da classe Essa classe na verdade não É Essa forma de jogar aqui É a mais fácil de você eliminar os adversários Olha só esse cara aqui Se ele não tiver com o Body Damage Eu não sei o que ele tá Porque ele tá com dano muito fraco Olha só Faleceu aqui fácil A gente coloca ali em Regen E olha aqui Olha aqui Vem cá 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 Não Tá arriscado assim Eu preciso regenerar um pouco do meu HP Tem um Summoner aqui E eliminaram o líder lá Que tava com 200 mil pontos, né Talvez tenha sido o chefão Summoner Mas Ah, Gabriela Você de novo Gabriela Vem aqui Meu amor Amigo É amigo Poxa A gente coloca agora Smasher E agora vamos colocar em M8 Porque a velocidade É muito útil Olha, ela apareceu aqui de novo Com a velocidade no máximo Depois a gente coloca um pouco Em Body Damage Justamente Pra ter um pouco mais de força E a velocidade é essencial Pra você conseguir caçar os inimigos, né Então eu sempre coloco Full Speed E depois o resto Em Body Damage Olha o cara de novo Olha lá Falecendo Opa Vem cá, então Vem cá, Loló Vem cá, Loló Ah, achou que ia me matar Mas assim não, amigo Eu tô rápido I am the fastest man alive I am the smasher Eu tô com um regen muito bom aqui E você, cadê o seu regen? Será que você vai conseguir me matar? Hã? Se eu conseguir pegar essa sua brecha aí Do seu lado Hã? Hã? O que aconteceu? Hein, Loló? Hein, Loló? Será que o seu Loló vai ser meu Loló? Vem aqui pra eu pegar o seu Loló Vem Vem Continua fazendo isso Boa, garota Não, ele tá muito forte Não dá pra chegar perto dele Porque ele tá dando muito tiro E isso complica muito para o nosso lado Eu preciso só ficar full HP E eu consigo pegar ele Vamos ficar de brando assim, ó Na calma Na paciência Sem pressa Porque Somos aqui Os caras rápidos, né? Então a gente tem a vantagem da velocidade Ih, eu acho que alguém aí foi atender Ah, ele ficou ausente justamente pra chamar minha atenção, né? Miserável Ele acha que tá colocando em bullet speed Porque a velocidade da balada dele tá aumentando, tá vendo? Mas, amigo, eu vou falar uma coisa pra você Uma hora você vai ficar com a sua guarda baixa E vai ser a hora que você vai chorar, né? E não vai ter como aí a gente perdoar você, né? Então, olha só Samir Olha só o terceiro colocado ali, ó Ninguém consegue me pegar, ó E olha que eu não estou com a velocidade no máximo, hein? Ó, o cara abaixou a guarda aqui, ó Abaixou a guarda A gente veio pro gol e Opa! Foi de brado Você caiu no coto do Ronaldinho O de breiro Olha só aqui, galera O terceiro colocado aqui, ó Ih, ah, não dá como, não dá Esses que atiram muito A gente não consegue passar por eles Porque o tempo que a gente tá ali pra chegar nele A gente já recebeu muito tiro, né? Ah, mas eles tão espertos, meus amigos A gente vai pegar ainda Relaxa A gente tá só armando aqui Só de boas Logo, logo a gente pega eles de jeito É só manter a paciência aqui, ó Pegar de guarda baixa Vai ser sucesso Olha só Eles sabem que eu vou ali, ó Eu só preciso upar aqui, na verdade Essa minha velocidade logo, né? Então eu vou tentar farmar aqui rapidinho Porque se eu ficar caçando esses caras Dessa forma aqui Eu vou ficar eternamente ali E não vai dar certo E parece que temos um cara com pouco HP ali É isso mesmo? Vamos batendo aqui nos feitágodos Olha só Olha só Se ele tá com pouco HP Então a gente vai seguindo aqui, ó Porque eu acho que alguém vai atacar ele lá em cima Ih, o Jolonga É o Jolonga aqui, ó Ah, se não é o Jolonga Vem cá, Jolonga Dá um abraço aqui do papai Vem cá Ô, Jolonga Ô, Jolonga Vem cá Mas como assim, Jolonga? Jolonga Eu não tô te entendendo, Jolonga Hey, Wendy Muito obrigado, Wendy Pelo seu XP Jolonga Gabriela de novo Vem cá, Gabriela Vem cá Ah, Gabriela Vem cá, Gabriela Preciso de você de novo Gabriela Vem cá Seja amiguinha Amiguinha, Gabriela Amiguinha Aí, menininha Boa, menininha Boa, menina Nossa, meu HP agora foi pro Beleléu, né? Vamos fugir um pouco aqui Pra gente conseguir se regenerar E esse Jolonga Tá um absurdo, né, meus amigos? Esse Jolonga Eu vou falar pra vocês Não dá pra aceitar essas coisas, não A galera vê um cara com pouco HP Já fica tudo doida pra atirar nele, né? Ah, ah Que que é isso aqui? Olha lá, olha lá Não, não Não vou ficar batendo, não Porque eu tô com pouco HP E eu tô abusando da minha sorte também, né? Mas esse Jolonga Ah, Jolonga Não sei se eu tô falando mesmo Esse Jolonga é aquele loló lá Aquele loló lá Eu vou falar pra vocês Que loló ousado, viu? Nunca vi um loló tão ousado que nem aquele Um abraço de amigo Um abracinho de urso, assim Só pra gente ser amigo Olha o outro lá, ó Olha lá, ele vem seco, ó Ele vem que vem seco, olha lá Ele vem e fala Não, eu vou matar esse cara, olha lá A gente vem, ó Faleceu Ih, olha só Se não é o Joancho Nossa, a galera tá com um nome esquisito aqui hoje, né? É Jolonga É Joancho É É Panda Aqui Eita Panda O Padia Poxa Padia Não faz isso comigo, né Padia Depois que apareceu o Summoner Eu gostaria de ver ele de novo Tipo, me tornou o meu objetivo derrotar ele Mas eu não consegui mais achar ele Depois que eu morri Daí eu voltei Eu achei ele de novo Mas eu não tava tão forte, né? Eu tava já tentando virar o Smasher Mas daí não dava pra enfrentar ele, né? Seria bem complicado Eita, o que é isso aqui? Ai, meu Deus do céu Um Battleship aqui Battleship, Battleship Sai daqui Deixa eu farmar um pouquinho aqui Pra ver se acha esse Summoner, né? A galera tenta desviar bastante dele Então ele fica dando volta por aí Ele fica dando volta por aí Ele é bem esperto Então tem que tomar cuidado com esse Battleship Não, Battleship não Com o Summoner, né? O Summoner é um perigo O cara tá subindo ali Mas acho que eu vou acertar o estilo nele Olha lá, acertei, ó Ah, acerquei e já era, amigão Cerquei e já era, né, amigão Ah, você tá achando que é o quê? Tá achando que é o quê? Você tá achando que vai ficar com todos esses pontos aí pra você? Claro que não Vai ter que dividir com o Godenote da galera aqui, né, mano? Com o Godenote da galera, né? Olha lá, ó Muito obrigado Muito obrigado A outra ali, olha lá A outra ali, ó Todo pirilampo Mas tá de brincadeira, hein, Davi? Morreu também Esse David faleceu junto Mas, galera É isso Espero que vocês tenham gostado do episódio de Deep.io de hoje Foi bem aleatório Eu iria virar o Battleship de novo pra testar os atributos Mas daí eu vi que os atributos não foi o que eu queria Virei um Smasher Depois fiquei fazendo aqui os aleatórios morrendo também Então foi um modo tipo Free For All aleatório Achamos o Summoner também Na sorte Olha só Eu quero achar aquele Defender que vocês mandam bastante Print lá no Twitter Que parece ser muito forte Então É a nossa próxima meta, né? Procurar ele Então é isso Vou ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Larga o gostei pra dar aquela força Que vocês sempre sabem dar Aquela força maravilhosa Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço E... Falou! Falou! Falou!